Fala aí, galerinha do YouTube de novo, vocês aqui é o Lucas, sejam juntos a mais um vídeo. Galera, estamos aqui na cidade da Tati Liza e bora pra fazer o ginásio dela, né? Delas, na verdade, né? Eu acho que aqui vai ser de boa, apesar... Cara, talvez não, né? Mas, no geral, eu acho que vai ser de boa, porque, cara, a gente tá com o Alakazão muito forte, vai. Então, o Alakazão e o próprio lad, gente, né? Muito forte. Então, acho que vai ser de boa. Opa! Opa! Você quer aprender? Cara, esse golpe aqui é bom, hein? Tira esse aqui, beleza. O chato vai aprender o Psychic, né, cara? Pô! Agora, quem não não, vai ter mais um Pokémon Psíquico. Apesar que o ginásio delas é meio Dark, né? É um Dark ali meio Psíquico, então talvez a gente tenha uma certa dificuldade, né? Talvez. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que, no geral, vai ser bem de boa. Deixa eu vir pra cá. Aqui é só uma batalha. Beleza, aqui vamos de Psychic. Beleza, perfeito. O Porygon 2 vai de Psychic também. Deu boa. Aqui a gente só gira esse bagulho ali, perfeito. Opa! Fiz essa batalha que não precisava fazer. Olha, tem o Weezer! Ah, que interessante. Uma de bombe. Que legal, velho. Tem a evolução... Nossa, mano. Tem a evolução do... Ah, do Stuntler. Pô, que massa, velho. Mais um Pokémon de Paldeia aqui presente, né? Paldeia não, de Rissui. Aqui presente. Então, vamos ver aqui o Cleaver. Vamos de Psychic e Night Slash. Deu boa. Beleza. Opa! Aqui vamos de Psycho Cut. E aqui vamos de Wing Attack. Também vai resolver. A gente já derruba. Não vai prender Future Sight. Beleza. Derrotamos as duas aqui. Ok. Agora a gente viria pra cá. Aqui nós temos algumas batalhas que são só obrigatórias de se fazer. Que é as duas meninas aqui, né? Vamos fazer elas logo em dupla. Já fica mais rápido, né? Aqui a gente pode vir de Psycho Cut aqui em cima. E Crunch aqui em cima. O Crunch também talvez seja algo bem útil, né? Psycho Cut, Crunch. E tá lá. Beleza. Vencemos as duas. Show. Agora aqui a gente só vai girar mais uma vez. Beleza. Temos o caminho liberado. Agora aqui a gente vai pra cá. Vem aqui. Aqui. E aqui. Beleza. Perfeito. E agora a gente estaria pronto pra ir pra Tatilisa, né? Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou só voltar a curar a galera. E aí a gente volta pra fazer o ginásio, né? Aí sim. Vai ser bem mais de boa. A gente não vai ter nenhuma outra batalha pra fazer. Tá tudo feito, né? Daí é só ir direto pra porrada. Beleza. Então aqui a gente pode rodar. Esse daqui a gente já batalhou. Beleza. Aqui agora a gente vem pra cá. Gira aqui. Isso aqui a gente já fez a batalha. Então tá de boa. Vem pra cá. E passa aqui. Perfeito. A gente faz as duas ou três rotações aqui, né? Uma. Duas. Perfeito. Agora aqui é só voltar. Deixa eu girar. Deixa eu girar mais uma vez. Beleza. Vem pra cá. Aqui tem essas batalhas que a gente tem uma coisa pra não fazer ela sem querer, né? Aqui. Beleza. Beleza. E fechou. Top. Ali liberou. Ok. E beleza. Tá certinho. Vem pra cá. E já é. Show. E vamos lá. Tati Liza, véi. Dá um save state aqui e simbora pra batalha contra elas. Vamos ver. Elas tem quatro pokémons apenas, né? Então eu acho que vai ser mais de boa. Aqui talvez um Mismagius aqui e um Mud Bomber aqui, né? Vamos ver. É, não foi... Opa. Não foi tão eficiente. Talvez um dive. Tá. Beleza. Ele caiu. Então vem uma Wily. Aqui a gente pode vir de Psyche aqui também e vem aqui, ó. De Crunch aqui, véi. Opa. Psyche aqui e Crunch aqui. Beleza. Tá. O Alakazam caiu, véi. Isso pode ser um problema. Tá. Beleza. Mas o Mismagius caiu também. Deu boa. Aí beleza. Só o Rock. Deve ter Lunatone ainda, né? Deixa eu ver aqui. Talvez um X-Scissor. Peraí. Eu vou dar um Swords Dance. E aqui a gente vem de Crunch aqui em cima. Beleza. Tá. O Cleaver não caiu. Vem aqui com o Glalie. Agora sim. A gente vem aqui, ó. De X-Scissor. E vem aqui talvez de Crunch aqui em cima. Beleza. Deu boa. O Cleaver não caindo tá ótimo, véi. Cara, ele aqui aprende Close Combat. Eu vou tirar... Eu vou tirar o Night Slash, véi. Deixa eu aprender Close Combat. Vai ser bem mais útil. Não vai aprender Miracle Eye. Beleza. Lunatone. Agora aqui, ó. X-Scissor e Crunch aqui em cima. Beleza. Foi o suficiente pra derrubar. Perfeito. X-Scissor e Crunch. E tá lá. Deu boa. Vencemos. Tatilisa derrotadas, véi. Maravilha. Perfeito. Tudo graças ao Cleaver, né? O Cleaverzão aí segurou as pontas. Cara, olha ele seguindo a gente, véi. Que legal. Bonitinho. Deixa eu vir aqui. É só curar a galera. Vamos pra cá. Opa. Não é ainda falar com o Steven. Vem pra cá. Vem ver os acontecimentos aqui da Team Magma. Beleza. Ok. Vem pra cá. Pega essa Night Ball. E vamos pra cá. Dessa parte aqui do... Na área de lançamentos, né? Estação espacial. Beleza. Psyche. Deu boa. Que batalha com esse cara aqui. A próxima batalha é complicada, né? Porque daí são três ao mesmo tempo. Uh, aqui complica, hein? Peraí. Vem pra cá. Vem um Legend aqui, ó. Legend aqui vem com o Surf. Deu boa. Perfeito. Não, meu. A gente vem de Surf também. Deu boa. Tá. Show. Vamos lá. Não vindo com Night Yenna, tudo certo, né? Uh, tancou, véi. Um Sturge, provavelmente. Beleza. Aqui. Ah, e Round 1. Tá. Vem aqui. Surf. Deu boa. E esse último aqui, ele tem uma Arbok. Tá. Deu de boa. Nem foi tão difícil assim, né? Acho que depende muito da run que a gente tá jogando. Beleza. Vamos lá. Nós e o Steven contra eles. Ou não? Não, pô. É só... Nossa, eu sozinho, véi. O Steven não participa. Tá. Aqui vamos de Surf. E aqui eu vou de... Cara, eu vou de Thunder Fang aqui em cima, véi. Acho que vai ser útil. Deu boa. Vamos de novo. Beleza. Eu botei... Ah, deu boa. Eu botei no errado, mas deu boa. Beleza. Body Slam. Não, não vai prender Body Slam. Deixa eu ver aqui. Vem o Cleaver. Nossa, mano. Beleza. É... Um de grama e um de meio que fogo e terra, né? Então, bem de boa. Ó, Ursa Luna, véi. Que legal, véi. Nossa, se fosse a Blood Moon ia ficar... Nossa, isso aí ia ser demais. Aqui vamos de você. E aqui, cara, eu vou vir de Ice Fang. Quero um Ice Fang aqui em cima, né? Aí, deu boa. Beleza. Uh, tancou por pouco, hein? Tá, vem o Dodri... Vem o Chaton. Beleza. E tá lá. Boa. Vencemos a Team Agam. O Steve nem ajudou a gente, né? Que... Que sacana, né? Ele nem ajudou a gente. Beleza. Vamos falar com ele aqui agora. Aí a gente libera o... O Fly não, né? Libera o Dive. O Fly a gente já tem. Pô, casa errada. A gente libera o Dive. Daí a gente pode ir lá pra cidade. Pra Sotópolis, né? Pra liberar já Sotópolis. E depois é só... É só fazer os eventos acontecerem, né? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui e liberar Sotópolis já. Pra gente. Pra não ter esse problema depois, né? Fica bem mais... Bem mais fácil, né? Beleza. Um Zinco. Beleza. Perfeito. Vem pra cá. Ok. 126. Precisa ver as pedras brancas. Opa. Todo mundo falando comigo. Ver as pedrinhas brancas. Ué, será que não vai ter? Nossa. Será que não teremos a... Aqui. Acho que é aqui, hein? Nossa, mano. Ô, é bem difícil de encontrar, hein? Caraca. É bem difícil de usar. Porque não tem as... As pedras brancas características aqui da cidade de Sotópolis aí. Caraca. Tá aí o ginásio tá aberto, né? Ou não? Não. Não, tá aberto. Só parece aberto, né? Mas não tá, não. Deixa eu ver aqui. Será que aqui temos alguma outra coisa nova? Nesse caso aqui parece... Ó, do que é, Cleo? Break e break, velho. Boa. Baita golpe. Ok. Tá, beleza. Só a polícia tá liberada. Agora a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa... Fazer a parte do... Da missão da equipe Aqua, né? Que daí ela fica por aqui, né? Numa ilha que a gente tem que pegar e voltar. Tá. Então vem pra cá. Essa parte aqui é bem fácil, né? É só a gente vir aqui, ó. Nesse primeiro manchado aqui, ó. Aqui a gente usa o dive. E aqui, se eu não me engano, é só a gente vir pra cá. E esse aqui, ó. Aqui, ó. Aqui vai estar o submarino deles, né? Perfeito. Perfeito. Ah, drago. O cara me viu. Ih, cara. Aqui é complicado, velho. Ô, essa maitena aqui é o que quebra o nosso time, né? Quebrou ela casando, na verdade, né? Aqui, é só fazer assim, ó. Quebra aqui. E quebra... Empurra você pra cá. Vem pra cá. Agora aqui a gente deixa empurrar. Deixa empurrar. Vem pra cá. Isso. Vem pra cá. E vem pra cá. Agora aqui a gente vai fazer o puzzle pra não ter que fazer a batalha. Beleza. Vem pra cá. Vem aqui. Empurra aqui. Beleza. Aqui seria uma batalha em dupla. Aqui tem mais aquele puzzlezinho de pedras, né? Vem de boa. Empurra pra cá. Vem pra cá. Empurra você pra cá. Vem você pra cá. Empurra aqui. Opa. Ó um. Zubat. Empurra pra cá. Vem aqui. Volta. E tá lá. Beleza. Aqui a gente pega o Earthquake. Baita golpe. Eu já vou até aproveitar aqui e ensinar pra alguém. Aqui é o Earthquake. Já vamos ensinar aqui pro Legend, né? Tira já esse Mudbomb aqui, velho. Já ensinar o Earthquake. E agora o Legend tá boladão, velho. Nossa. Agora vai tá forte. Dá um Save State aqui. E se embora. Vamos lá. Batalha contra o mestre da equipe Aqua, né? Eu acho que, cara... A gente talvez se ferra um pouquinho, né? Ou não, né? Se bem que... Ah, caraca, velho. Aqui não. Aqui é o Glale, né, pô? Aqui, ó. Esse Fang, velho. Tá lá. Aí vem de Crobat e... Não, a Double Team não, velho. É, não era você que eu queria usar, né? Mas ok. Tá, vem a Valanche. Não, Ice Fang é a melhor, pô. Nada. E aqui vem o Sharpido. Vamos de Ice Fang. Mais um Ice Fang. E beleza. Ele me derrubou, mas aqui o Mauá ele derruba já, né? Metal Clown não. Crunch, né? Crunchzão. Aí, beleza. Podia ter usado o Thunder Fang, né? Beleza. Vou usar a Red Orb. E deu tudo errado. Beleza. Cara, e agora eu tô muito curioso pra ver essa animaçãozinha. Aquela animação que já é bonita no GBA. Como é que vai ficar com esse gráfico aqui de GBC, velho? Vai ficar muito bonito isso aqui. Caraca, velho. Cara, isso vai ficar muito bonito. Deixa eu fazer o seguinte. Agora vem Pokémon. A gente vem aqui com o chato. Um Fly. E a gente vem pra cá. Ah, eles vão usar a mesma animação, velho. Ah. Não vão trocar. Que droga, velho. Não vão trocar. Mas, beleza. Essa parte da animação a gente vai ficar chá pra fazer isso e ver isso amanhã.